Um dia tão cheio de brisa Lá na Palestina, Deus o envia Jesus Cristo Nazareno Sofreu desde pequeno e morreu pra nos salvar Se Cristo é o caminho aberto Longe do deserto Eu quero caminhar Jesus é o meu refúgio Da luta eu não fujo Eu quero é viver lá Com Cristo em minha vida Sem Deus eu não viverei Sem Cristo eu não sou nada Eu quero Jesus na sua imensa glória Não é somente agora Ele tem pra nos dar Luta por sua coroa No céu tem coisas boas Eu quero é viver lá Com Cristo em minha vida Sem Deus eu não viverei Sem Cristo eu não sou nada Eu quero ter minha coroa Sei que ela é muito boa Não dou ela pra ninguém Jesus que vai me coroar Com Ele eu irei morar Na Nova Jerusalém Com Cristo na minha vida Com Cristo na minha vida Sem Deus eu não viverei Sem Cristo eu não viverei Sem Deus eu não viverei Sem Deus eu não viverei Sem Deus eu não viverei É só pra maquilizar Sem Deus eu não viverei E aí Sem Deus eu não viverei